Portões fechados e um aviso estampado foi o que encontrou quem procurou atendimento na subdelegacia do trabalho em Marabá nesta quarta-feira. O comunicado direcionado à população é de que os motivos da paralisação dos trabalhos é a falta de água, provocada por problemas na tubulação do prédio. De acordo com os funcionários que preferiram não gravar entrevista, o problema é antigo, mas nunca foi resolvido e o jeito foi suspender os atendimentos. Em funcionamento normal, a subdelegacia do trabalho em Marabá realiza cerca de 80 atendimentos diários, mas com o fechamento da delegacia, com certeza a demanda, que já não é pequena, irá aumentar nos próximos dias. Além de Marabá, a subdelegacia atende também pelo menos outros 17 municípios da região. Éden veio de um município de Parauapebas para dar entrada no seguro-desemprego. Disse que madrugou na porta da delegacia, mas mesmo com o aviso de que não haveria atendimento, ainda tinha esperanças. Desde as 4 horas da manhã eu estou aqui aguardando o atendimento e esperando, sendo que é só 15 fichas para ser atendido. Aguardando, aí chegou a notícia que não ia ter atendimento por falta de água. Mas eu estou com esperança ainda que para estar indo e vindo assim todos os dias não está dando certo. Seu José também viajou mais de 100 quilômetros em busca de atendimento. Ele é de Canaã dos Carajais e ficou triste com a situação. A gente está vindo de longe aí, fazendo gasto. Quando chega, se depara com essa situação, né? Aí fica aí sem saber o que fazer. Muito difícil. Muito difícil. Esse ajudante reclama e acusa o poder público de descaso. Ele já havia sido encaminhado pelo Cine ao Ministério do Trabalho. Difícil, né? Com a cidade de Marabá, entendeu? Que todo mundo olha para Marabá, né? Lá não vamos mais ter atendimento, né? Marabá é uma cidade que hoje está quase 300 mil habitantes, entendeu? E o povo está nessa situação. Quer dizer, um órgão que era para trabalhar, para ajudar o trabalhador, né? Para não atrasar ainda mais o benefício, o Raimundo disse que iria tentar atendimento no estado vizinho. Muita gente aqui amanhã vai descer para Aguatins. Quer dizer, vamos sair do nosso estado e ir para o estado Tocantins para não ter atendimento. É horrível isso, né? Infelizmente é a nossa realidade hoje na nossa cidade. Tocantins para não ter atendimento.